O crescimento do mercado brasileiro traz para o país investimento de 10 milhões de reais para o lançamento de uma rede de franquia no segmento de corretagem de imóveis. A Rimax International quer atingir a marca de 12 bilhões de reais em vendas no período de 12 anos no mercado brasileiro. A empresa americana está presente em 78 países e eu converso agora com Renato Teixeira, presidente da Rimax Brasil. Obrigado por sua presença. Renato Teixeira, a empresa existe desde os anos 70 nos Estados Unidos, por que só agora chega ao Brasil? João, com a crise do mercado imobiliário, a Rimax tomou uma decisão de abrir o seu mercado. Com isso, o Brasil virou foco das suas atenções e o Brasil hoje é um foco das atenções das grandes corporações. Na sua avaliação, por que esse modelo de negócio pode ganhar mercado aqui no Brasil das tradicionais corretoras? Bem, esse modelo de negócio hoje está na mão das pequenas e médias imobiliárias que hoje estão na mão de famílias, são empresas familiares. Essas empresas precisam de profissionalismo, eles também estão precisando de muita tecnologia e participação de mercado. Com a chegada da Rimax, é isso que nós pretendemos oferecer a eles. Na sua avaliação, existe a possibilidade de conseguir aqui no Brasil uma tentativa estratégica da companhia lá fora nos Estados Unidos, que é agradar a todos, ao corretor, a quem compra o imóvel e a quem está vendendo o imóvel tudo. Quer dizer, é possível maximizar os rendimentos para todos? Sim. Hoje, o consumidor final, aquele que vai comprar o imóvel, ele hoje sofre um pouco. Ele vai comprar o imóvel, ele passa em 5, 10, 12 imobiliárias. Com a Rimax e com essas grandes redes, ele vai ter a oportunidade de entrar dentro de uma empresa, de uma dessas franquias, e conseguir um padrão de atendimento e ter acesso a imóveis em toda a região que ele pretende, ou até em outras regiões. Nós vamos fazer uma seleção muito rigorosa, buscando o perfil desse candidato, para que ele realmente tenha um desempenho satisfatório. Olhando aí as regiões e os nichos de mercado, quais são aqueles casos que se encaixam mais ao modelo de negócio da Rimax? Hoje, nós podemos entender que no Brasil, todas as classes sociais estão precisando de um atendimento de um tipo de produto como esse que nós estamos trazendo. Você tem hoje, principalmente, a classe C e a classe B crescendo muito. Você tem um nicho para essas pequenas e médias imobiliárias fantástico. E na classe A, também você tem e precisa dessa padronização, porque eles vão conseguir fazer negócios, até negócios internacionais, que é dentro do nosso banco de dados. Olhando para o corretor ou para a empresa, o corretor no setor de imóveis hoje, o que ela precisa para ser uma franqueada da Rimax? Nós vamos ter dois perfis, nesse momento, de pessoas interessadas em adquirir uma franquia da Rimax. Como eu falei há pouco, as pequenas e médias imobiliárias e até bons corretores que hoje já atuam no mercado, como autônomos, que devem procurar a Rimax. E novos empresários que querem ingressar no segmento. Na sua avaliação, a chegada da Rimax mostra que a profissionalização do setor imobiliário, depois de uma grande onda de abertura de capital das empresas construtoras, das incorporadoras, mostra o aperfeiçoamento dessa profissionalização a um, talvez, último segmento? Sim, eu acho que aí fecha o ciclo. Nós tivemos uma fase da abertura de capital, como você disse, das incorporadoras e também de algumas empresas no segmento imobiliário. E agora, para fechar esse ciclo, são essas grandes redes que chegam com padronização, vão conseguir ter uma penetração no mercado muito forte e participação em mídia compartilhada com essas franquias, que eles vão conseguir ter um acesso a clientes que hoje eles não conseguem. Rimax trabalha com um cenário para 2010 de aumento do setor imobiliário, com aumento de vendas e mesmo de preços dos imóveis? Sim, o segmento, nós sofremos aí um pouco a crise, todo mundo sofreu com a crise. O Brasil tem aí, está com a sua estabilidade razoável para esse momento para o mercado imobiliário. Nós já estamos entrando de novo num ciclo de crescimento do mercado. Mês a mês, as estatísticas de cresce vêm nos indicando um crescimento mensal de 2, 2 e pouco por cento nos preços dos imóveis. E isso são os bons indicativos para Rimax. Muito obrigado, Renato. Eu conversei com o Renato Teixeira, presidente da Rimax Brasil, empresa do segmento imobiliário que está desembarcando no país.